Você quis ir embora E se tornar pra mim uma lembrança Eu saio mundo afora Pra pôr à prova sua insegurança E construiu um barco Colocou tudo dentro Soltou no oceano E deixou naufragar E quando eu vi eu me lancei no mar Em busca ao menos de um pedaço meu Estava tudo perto de afundar Mas alcancei metade do meu eu E quando eu vi eu me lancei no mar Em busca ao menos de um pedaço meu Estava tudo perto de afundar Mas alcancei metade do meu eu Que é você É você É você E se tornar pra mim uma lembrança Estava tudo perto de afundar E quando eu vi eu me lancei no mar Em busca ao menos de um pedaço meu Estava tudo perto de afundar Estava tudo perto de afundar Estava tudo perto de afundar Estava tudo perto de afundar